Spirit World Faltam dois? Faltam três mapas, mano Ah, ajuda muito E tipo, isso é bom porque não é tipo um save state Que nem em emulador Na época eles também tinham essas funções de save No jogo base mesmo, tá ligado? Boa Esse mapa aqui é zoadinho também Mas olha, faltam dois mapas Sem contar esse, faltam mais dois mapas Pra acabar o jogo Tá, deixa eu ver Ah, é que ia ter uns cacos, né? Nossa, eu odeio quando o jogo fica escuro assim O que eu posso fazer aqui? Então É, tipo, a maioria dos jogos antigos Tinha todo sistema de save assim, tá ligado? Sistema de save básico Nossa, isso aqui é zoado Isso aqui é zoado Isso, perfeito Eu posso manipular os bichos Pra, tipo, fazer o ataque de um acertar o outro, tá ligado? Aí eles começam a brigar entre si ali, ó Eu vou deixar a caveirinha matar o gordão Só que de vídeo por de vez em quando não Não funciona muito bem Aí, boa Parece muito coisa de auto-card, né? Olha Eu acho que pra quem já entende de auto-card Fica fácil fazer mod de Doom Auto-card eu cheguei a ver quando eu fazia curso no Tenai Aqui já vai ter um Parece bem coisa de auto-card mesmo Ou então quem faz mod de Doom Já vai conseguir fazer algumas coisas no auto-card Sei lá Vai ter coisa Vai ter mais coisa pra cá Cara, eu tô com medo de entrar aqui Fazer cagada Ah, se deu a luz Eu tô ligado que tinha umas versões do auto-card Antiga de DOS, né? É tipo, parecia muito essas linhas Eu acho que eu não apertei um deles, né? Ah não, isso aqui é só pra ter luz Ah é, pode crer Minha nossa Sorte que o jogo dá munição da BFG, né? A live tá travando muito hoje Ontem, como eu já tinha dito Ontem eu tentei fazer uma live à noite Pra testar o bitrate E tipo, tava sem condição de fazer live à noite Tava oscilando muito o bitrate Tipo, eu não sei porquê Tanto que a live à tarde Você sempre fica tranquilo Fazer, tá ligado? Nossa, essa música aqui tá meio alta Melhor pra cá Eu tentei fazer live ontem Mas não tava dando certo Eu ia jogar o Quake live com o chat, tá ligado? Só que não deu Tá fluido? Beleza Melhor ainda Tá, eu sei que aqui nessa área aberta Vai ter outro Ash Vibe Vai ter uma parte de falso aqui em algum momento Isso eu lembro Faz muito tempo que eu joguei esse Doom, tá ligado? Mas eu ainda lembro de muita coisa Cadê a minha entrada? Aqui, ó Eu acho que aqui que vai tá o Ash Vibe Só matar esses bichos Olha ali, ó Se eu deixar esse bicho ficar muito tempo no meu campo de visão Ele me ataca, tá ligado? Tipo assim, quando começa esse foguinho Eu tenho que me esconder Se eu não me esconder, ele me ataca Olha, morreu já É um saco mesmo Eu tô com uma soça seca, não sei porquê Desculpa aí Esse bicho que solta bola de fogo é chato mesmo Principalmente quando tá com a opção de deixar os inimigos rápidos, tá ligado? Aí o bagulho Mano, o bicho vira uma metralhadora, parece Aqui eu acho que vai ter parede falsa Ó, esse bicho aqui, né? Isso, boa, boa Eu acho que vai ter parede falsa aqui, né? Acho que aqui, né? Isso Tem uns bichos que são uns vultos, tá vendo? Esses daí também são chatos Ó, tem mais outra aqui que não dá nem pra enxergar direito Cadê? É, tem um que é invisível ainda O bom do Doom é que ele tem muita variedade de inimigo, né? Então tipo É, é legal até Aqui não vai ter nada agora não, né? Acho que vai ter uma abertura dessa que eu posso entrar, né? Aqui Esse bicho que atira essa bola verde Esse bicho que atira a bola verde Ele tem duas variações, tá ligado? Tem um que é um vermelho Ele é bem mais forte, tá ligado? E tem esse que é cinza Ele é um pouquinho mais fraco E é só isso a diferença deles mesmo É o mesmo bicho É, são os melhores, né? Cara, o level design dessas fases finais do Doom Sou muito bom Vai ter mais aqui? Ah, o que vai fingir antes? Tem umas aranhas aqui, ó Eu lembro que quando eu comecei a jogar Eu não sabia que eu podia andar aqui, tá ligado? Tem duas aranhas grandes Aliás, quando a tela tá branca assim É porque eu peguei invisibilidade, tá ligado? É um poderzinho que dura acho que uns 30 segundos Mais ou menos Dá um pouco a vista, né? Mas... É, eu não sabia que dava pra andar aqui também Tem outra invisibilidade linda Tá safe Da hora, né? Tem outra invisibilidade aqui, ó É essa bolinha verde A invisibilidade Se tiverem perguntas sobre o jogo Eu ia só falar Se eu souber responder Eu posso responder numa boa Eu também Quando eu comecei a jogar Eu pensava que era lava Eu pensava que eu tomava dano Se eu descesse aqui Mas não É um chão normal Eu vou deixar essa invisibilidade pra depois Eu não vou pegar agora não Na real Acho que vamos pegar agora sim Ah tá, é isso, não é isso Acho que vai ler isso Já tem outra invisibilidade ali ainda Esses mapas finais tem muito item, tá ligado? Espalhado no mapa Tá, aqui tem que ser a BFG, ó Achei aqui é teleporte, né? Pera aí Ah, eu posso pegar de novo Então pera Vou pegar não Aqui vão ter algumas paredes falsas Deixa eu ver Aqui vai ter uma, né? Ian Karner, e aí, mano? Tranquilo? Ah, eu posso ter mais aqui Acho que é só isso, né? Ah, tem mais aqui também Soul Rock? Opa, esse é bom, parece Eu acho que esse eu não tenho ainda O Soul Rock eu acho que eu não tenho ainda Tá, pra onde que eu vou aqui agora mesmo? Ah, tá Ah, é só atalho? Ué Não lembrava que era só atalho Eu queria aprender a bolar uns level design assim no Quake também, cara Tipo, eu faço mod de Quake, mas é uns mod muito simples, tá ligado? Tipo, eu não entendo nada de level design ainda Um dia que eu entender um pouco melhor, eu vou conseguir fazer umas live Mas uns mapas melhorzinhos, tá ligado? Pra onde que eu vou aqui agora mesmo? Cara, eu acho que eu me perdi aqui Ah, não, é pra cá, né? Bem louco, né? Ah, é aqui mesmo, beleza Vocês estão ouvindo o teclado aí na live? Porque o meu teclado é bem barulhento, na real Eu tentei colocar filtro no OBS, mas eu não sei se funcionou Acho que vai ter mais, né? Ah, é aqui, ó Ah, eu não peguei, que triste Os bichos me travaram na parede Mais um Pokémon pra conta Aliás, ô Nath Aí embaixo na live, se você estiver vendo pelo PC, né? Aí embaixo tem um painel onde mostra os Pokémon que você já pegou Tá? Então se você quiser fazer um time Participar de batalha com os Pokémon que você pegou Você consegue por essa janelinha embaixo Acho que é mesmo Pelo celular eu acho que não tem como saber Não tem como ver essa tela, na real Mas só pelo PC você consegue ver sim Acho que é pra cá, né? Eu não lembro de ter visto porta vermelha aqui Não lembro de ter visto porta vermelha aqui Ah, tem uma área ali que eu não sei ainda É aqui que eu não sei, né? Ah, é só bicho Ah, teve outra lives que eu ouviu, né? Cara, olha Eu não Eu não vejo muito problema em deixar o som do teclado na live Tá ligado? Mas sei lá, vai que alguém acaba não gostando Cara, eu gosto dessa música É uma musiquinha bem intensa Assim, pra Pra endgame mesmo, tá ligado? Mano, eu não lembro de ter visto porta vermelha Eu acho que era pra cá Ah, eu lembro que abriu uma porta aqui em algum lugar Você tinha medo? Cara, eu também tinha Principalmente no primeiro Que foi o primeiro que eu joguei, né? Tem um mapa lá que tem tipo uns rostos de gárgula na parede Tá ligado? Eu não vou saber qual mapa que é Ah, isso mesmo Eu tinha que atirar E mano Eu tinha muito medo daquilo, véi Ah, sim, não Eu vi Eu já sabia que tinha essa parede aqui Toquei essa parede pra abrir Você tem que atirar nessa outra parede aqui, né? Oxe Eu não lembrava que era dois Dois Archivalic, não, véi Caralho Nossa, parece alienígena esse bicho, véi Eu não lembrava, cara Eu sempre esqueço disso Que tem que atirar na parede Porque tipo assim O jogo não dá indicação, tá ligado? Tá, tem uma porta pra abrir aqui, né? Sabe como é que eu abro? O jogo não indica, tá ligado? Você tem que atirar nessa parede tudo aqui Uma hora abre Eu vou ter que matar na... Eu acho que ele devia estar um pouco mais perto, né? Tá, fica no lugar que eu consigo enxergar vocês, por favor Aquele tipo de bicho que ninguém gosta, sabe? Talvez esse aqui, então Tá, tem um Mega Sphere ali Então tipo, não tem muito problema tomar dano aqui, né? De preferência é só matar os bichos Eu vou avançar um pouco mais pra cá, ó Eu tenho foguete Ah, outra coisa Esse bicho respawna os bichos que já morreram Então é zoado mesmo Nossa Vamos, ataca logo Aqui a gente vai ter dois C-V-Night, né? Tá lá É isso Foi três minutos, cara? Opa F-game? E aí, mano Tranquilo? Tchau 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 Tchau